A gente vê que essas máquinas que hoje, que tem o café expresso, que fazem isso, até as próprias guloseimas com doce, bala, isso ainda é muito novo. Você acha que isso poderia ser uma nova forma da indústria de monetizar o café para sair cada vez mais daquela questão que está intrínseca na sociedade, do agro mesmo, na lavoura, na roça? Eu acho bacana isso, porque é um jeito dela estar pagando mais, porque a máquina só vai passar o café, vamos dizer assim, ela só vai coar. Ela não vai melhorar o seu café, a máquina não tem essa capacidade. O café é bom e aí na máquina, você situa a máquina de café expresso, se você pôr um café de baixa qualidade, você não tenta beber ele, porque vai ficar muito evidente, porque a água é direto no pó. Entendi. Então, o pó que vai ser o filtro, teoricamente. Então, se for um café de baixa qualidade, você vai ficar muito café expresso, vai ficar muito expresso ali na hora de você tomar, que é de mal, de má qualidade.